Fala rapaziada beleza? Vamos ver aqui servindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu to aqui pra começar a nossa série de POKEMON GO! Sim galera, o jogo acabou de ser lançado aqui no Brasil E eu já estou indo para a rua para me aventurar Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês o jogo né Vamos aqui, aqui vamos ver que tipo de pokémon tem aqui pra gente Opa, aqui ó, tem um poké Ixi, aqui dentro do meu quarto não ta pegando GPS, mas tudo bem ó Aqui na frente de casa parece que tem tipo um pokéstop né Não consigo abrir ele, porque ele ta meio longe E aqui na parte de casa tem ó Magikarp, Zulbats, PJs, Venonats, Odish e Venonats É, é isso, então beleza Bom, eu vou pegar o meu carro, vou sair com o carro já Vou levar um carregador né, pra ele carregar no carro Caso acabe minha bateria do celular, mas creio que não vai acabar né Então é isso, já coloquei o meu look, pontufinha É isso aí, vou pegar na carteira e vou sair fazendo merda por aí Então vamos lá galera, então se você quer que essa série de pokémon GO continue Já deixa aquele likezão maroto, vamos ver o que eu consigo fazer e tamo junto, beleza? Então é nóis galerinha Bom galerinha, parei o meu carro bem na frente de casa Ali na frente tem um pokéstop Pokéstop, eu vi que aqui perto também tem três ginásios Então esses três ginásios do lago, do lago Igapó aqui na frente de casa Eu tenho que dominar né, porque é minha região né cara, é minha região Ó, eu comecei a pegar aqui alguns pokémonzinhos aqui ó Tabei de pegar um ratatá, ratatá Eu ativei aqui um incenso ó Pra ver o que eu consigo fazer ó Vamos ver ó Eu tenho meia hora de incenso, eu vou ficar aqui Meia hora eu acho na frente de casa mano Só espero que eu não passe nenhum mói aqui Né Vamos ver o que que aparece aqui Vamos ver o que que aparece Eu tava afim de ele pegar aquele incenso mano, acho que eu vou lá Acho que eu vou lá, mas é mó perigoso aquele lugar do lago ali Mas sei lá, acho que eu vou lá ver O que que tem ó Aqui ó, tem um ginásio, vocês tão vendo aqui tem um ginásio E aqui ó, tem outros dois ginásios Se eu não me engano é ali em cima velho Ai, eu acho que eu sei onde que é esses negócios Hummm Vamos ver o que tem que sair daqui Hummm Vamos lá, vamos lá, vamos ver Vamos ver, vamos ver, shop Shop Eu não tenho nenhuma moedinha dessa Hummm Que droga velho Provavelmente vou ter que comprar esses negócios aí né Hummm Beleza Beleza Tá Então eu vou esperar então né, vamos ver se algum Pokémon aparece Se não eu vou pegar o meu carro e vou parar em algum outro lugar né Algum lugar mais movimentado Então eu já volto galerinha Galera, achei a primeira aí vi Achei a primeira aí vi Vamos lá, vamos lá Joga Vai lá, entra, entra, entra Vai Um Dois Três Fica Ficou, 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 ficou 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 Boa Vamos ver Que CP vai ter a minha IV Vamos ver Opa, uma IV Zinha bonitinha do papai O IV Zinha bonitinha do papai CP Não é uma bosta de uma IV Mas é bom já ter né ó Zubats aqui, vamos pegar E tá tocando aqui música Opa, de primeira vai, vai, vai Uma Duas Três Foi Foi, 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 foi Foi, beleza Peguei o Zubat, choquei Uma bosta também esse Zubat Mas eu não consigo abrir, eu tenho que parar o carro Ali é a área, é o clube, tá ali ó Mas fala que eu tô muito longe Deixa eu pegar esse Zubat aqui Ai meu Deus do céu Ai, agora foi Agora foi Agora foi Dois Cheio Boa Peguei também, boa Ótimo Ótimo, 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 ótimo É bom que a gente vai upando né velho A gente vai upando Isso aí Então tá Eu vou pôr o carro ali na frente mano Eu quero pegar aquele Pokestop ali Nossa, pegaram aquele coisa ali ó Alguém dominou aquele negócio ali Hum, que malditinhas Tem uma Crefable aqui, uma... Nossa, onde que ela tá? Onde que ela tá? Então tá, eu vou parar o carro mais ali em cima e eu já volto galerinha Galera, achei um Sandro Olha isso, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamos ver se eu pego, vamo lá, vamo lá 2 3 Entrou, 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 entrou Entrou, boa, capturei Capturei, boa, 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 boa Nossa, um Sandro, ai que bonitinho Boa, boa, legal Opa, CP51 velho, boa Boa Boa, boa Bom, olha aqui, eu capturei outra Eevee galera Peguei outra Eevee, tô com duas Eevees aqui Alguns UBats E meu, pelo que eu tô vendo Os ginásios aí em Londrina são Estão todos meio que dominados pela equipe azul, mano Então tem que ser de outra equipe, senão não vai dar graça, tá ligado? E eu vim aqui no McDonald's, que é a rua mais movimentada de Londrina E essa rua começa lá em cima, ela vai acabar só lá embaixo nas baladas, tá ligado? Então é uma das ruas mais movimentadas E eu tô aqui, mano, eu vou sair do carro agora, eu vou ali no MEC, ver se eu acho com o Pokémon E é isso aí, né? Vamo ver aqui no NERVING o que tem Tem um Paras e um Kakuna aqui, mano Beleza Então eu vou sair por aqui procurando E vamos ver o que a gente consegue encontrar, né? Então é isso aí, já pegamos um Sancho, mano Nossa Senhora Então a gente já volta, galerinha E aí A gente já dano Tchau E aí E aí Tchau E aí